Bom dia, bom dia, boa noite Vamos falar com essas moças aí logo logo Tenho certeza 80% de certeza que era essa aí A gente tá vendo filme aqui a Freira 2 Freira Freira 2 em francês é La Nona É a maldição da Santa Lúcia Não sei se é português assim também Brasil Aqui, estamos saindo do cinema Vamos começar o cinema aqui É meia-noite agora Meia-noite e cinco no meu relógio Tá faltando... Tá vinte graus Aí no computador de bordo E eu quis vir no cinema Um cinema de sete eiro O lugar, porque normalmente é nove Aí eu pensei, bom, vamos lá ver De que a Michelle está se ocupou de tarde Vamos lá ver Dez horas da noite pensei que não tinha ninguém Até que tinha gente, né Dez horas da noite não vai ter ninguém Beleza, fica tranquilo Porque eu sou do tipo chato que quer ver o filme Tranquilo no silêncio Mas a... Aqui na França é difícil As pessoas não fazem barulho no cinema É muito difícil, né, Michelle? A gente foi assistir os Minions As crianças riam com vergonha Pra não fazer barulho É que tá escuro, hein Nunca sei o cinema tão tarde, hein Minha noite Aí tinha... Agora tinha essas jovens aí na frente Com certeza se são elas aí, né? Com certeza Era rindo, era direto... Porque era direto do celular também Direto lá no Instagram Vinha uma foto e passava um celular pra outra Tudo isso aqui pra ver o Instagram Aí ria, aí ria, sabe? Parece que tava num barzinho começando Aí ficava fazendo barulho, rindo Cara, me incomodou... Me incomodou um pouco E eu sou chato, né? E eu quero ver o filme, paguei 17 euros a entrada A Luna pagou 10, que era de menor Aí pagou mais barato Tem negócio de meia entrada na França, negócio de meia entrada não Não existe isso não Não tem essa... Essa... Como é que fala isso? Essa lei? Tem um preço de estudante Tem não Tem não Tem um negócio que dá entradas de cinema Estudante tem as entradas de cinema de graça Mas não é preço de estudante, não E tem um negócio que você pode comprar... Tudo que o estudante recebe um valor Aí você pode comprar livro, cinema, teatro, essas coisas Aí a Luna, como era de menor, foi 10 euros Foi mais barato, né? Só que no cinema é mais bacana, com o som melhor É tipo em Max não Em Max eu acho que é superior Mas é 4K Essas coisas todas Cadeira Cadeira mais confortável O espaço do corredor mais largo A cadeira incrível um pouquinho, né? A gente não fica tão apertado de uma cadeira pra outra Ela é mais larga O corredor é mais largo, né? Um lado pro outro Aí o lugar é marcado Essas coisas Aí essas moças tudo faz barulho Eu já puto que eu paguei caro Porque não era 17 euros, era 12, 13, né? Isso é carro do horário, hein? Não sei Não, 10 é o normal Normal é 9 e 10 Coisa assim Eu acho que é carro do horário, sei lá E o simples é 7, né? Não, o simples que é 9 e 10 O simples é 7, não É É É Eu acho que ia ficar do horário, eu acho Não sei, sei que eu achei carro pra caramba Aí Ixi, eu assinei aqui Não era no período Eu vou assinei aqui Você manda ali direto, né? Você manda ali direto, né? Pois é, eu assinei Aqui porque vai faltar o Pepsi Não tem uma promoção agora? Não, realmente tem uma promoção, hein? Tinha uma promoção agora no setembro Foi Ah, vai começar agora, vai até o dia 20 Foi assim Foi? Pô, eu ia ter que ir na promoção então Não, mãe Não é 20, eu já... Mas na promoção eu não quero ir em Max, não Bom, aí é raro a gente sair de madrugada assim, né? Aí o Júnior deu uma pausa Porque ele foi no banheiro Pois é, eu comi o iogurte e caramelo lá em casa Não precisa igual sabão, não Foi, mas foi isso, certeza Então quando você ainda tá no banheiro então Aí eu senti uma cólica Uma cólica desgraça, ó Que ridículo Não, gente Tu quer o que eu falo? Tu como entrou? Bom, eu fui no banheiro Eu nunca tinha ido no banheiro no cinema Nesse intervalo uma mulher gritando Pera aí Ainda mais no meio do filme Nem pra fazer xixi eu vou no meio do filme Eu gosto de ver Eu gosto de ver o filme completo Eu não vou no banheiro Eu vou antes Aí eu perguntei a Michelle E aí Perdi muita coisa Eu caminhei um pouquinho Perdi muita coisa Só a mulher O que foi que ela falou? Não vou dar essa história ainda Primeiro que você perdeu a cena de camuleta A feira de maiô Chega mais aqui o microfone aqui A feira de maiô Pois é, tem que ver agora uma piratagem Tem lá uma parede cheia de revistas E aí apareceu a olhada E aí apareceu a olhada E aí eu perguntei a luz de maiô É, quando eu voltei ela tava na cama desmaiada Tá incômodada Alta frira E não encontrou ela Nesse tempo Aí logo a mulher gritou lá Mas não se lembra Mas não se lembra Gritou como? Com as meninas que tava fazendo barulho No celular, rindo Gritou o que? Faz silêncio Ah Porra, vacilei Pela parte dos filmes Tu gostou do filme? Sim Eu gostei do filme também No começo ele é meio paradão, né? Eu também, eu amei o filme Não gostou? Não vai ficar comendo não, né? Não, pai Eu não tomei nenhum sustinho Pois é, não É o sustinho Só do cara que gritou atrás de ti, Felipe Pô, é, o cara tava com o susto Não, eu não tomei um sustinho não Por causa dele Eu comecei a rir da cara O cara até com o grito Ai! Pô Mas eu assustava Mas cara do som mesmo, né? O som alto Aí o som assustava mais da gente Que a imagem, né? Que a cena, né? Mas a... Tem uma cena lá do bode Que vira um diabo, né? Cara, é muito massa, ó O bode vira um diabo É bem feito, viu? Eu gostei desse diabo aí Assim, né? Do... Do personagem Eu gostei, não? Deu medo O bichão deu medo É que se ele vier de Andinho Hã? É que ele vier de Andinho Eu não vou gostar, não Não, é que ele deu medo Ele foi bem feito Era bem feito Eu gostei Sim, eu gostei porque tava bem feito Não tô vendo o filme de terror Só que ele... O 1, a Feira 1 É mais o suspense É assim, mais terror mesmo A Feira 1 dá mais medo É mais... É mais psicológico Você fica realmente com medo, né? Tenso, né? Esse aí, né? É mais aquele terror de... Digamos, aventura, né? Que você fica com medo do pessoal de morrer É a correria, os gritos Mas era muito grito, viu? Carlinhos gritando Mas valeu a pena, valeu a pena Se não fosse a jovem que falasse barulho Eu não tinha... Tinha sido perfeito pra mim Mas... Mas assim, elas deu uma hora Antes do final do filme, elas saíram fora Por isso que eu não sei se é essa Que a gente viu agora na saída, né? Porque eles saíram... Eu não lhe dou a música de vermelha De clima Pois é Elas saíram fora no meio do filme Não tá me interessado Não tá me interessado Que você tinha acessado Não tá no celular Tá direto no celular pro... Aí vendo besteira no Instagram Só olhando que eu tava bem atrás Só olhando que eu tava olhando Olhando que ela cê tava olhando Curiando Portão sério Se deixar de ver um filme Que pagou Vai ver nem pagou Vai ver a sua estudante aí Ah, teve sorte que ele não tava Um moço que gritava no filme Ah, quando a gente foi ver o Diana Jones, né? Quando a gente foi ver o Diana Jones A gente foi ver o Diana Jones O cara evitou, viu? Até... O cara quando a gente foi ver o Diana Jones Eu não sei nem que o cara tava fazendo Não podia nem espirrar Mas eu não sei nem que que o outro fez Um dia no dia foi o seguinte A gente tava lá de boa A Michelle De repente a gente ficava Uou, socorro, socorro, socorro Bem alto mesmo Não tinha ninguém Esse aí até que tinha gente Mas um dia no dia tinha que... Uns cinco pessoas Você tava só cochichando com a namorada Coisa assim no caso É Não sei o que era, não Não sei se ele tava chutando ele Acho que ele tava chutando, sabe? Mexendo com as pernas Que ele não era no cinema largo Era no cinema normal Não sei, não Que às vezes a gente tá sentado Aí a pessoa fica se mexendo atrás E aí fica botando o joelho nas costas da gente Ah Não sei não Bom, vamos falar um pouco do filme É aqui? É, né? Aqui é Já ia passar direto aí Tá escuro, caramba Olha a luz alta aqui Nossa, escuro Já passei por aqui em outros vídeos já Que aí já peguei agora aquela rua que... Que é escrita por hora É o que, manjo? É o que, manjo? É o que? É o que? O que é que o Michel tá aqui? Pra me guiar É o que? É o que? É o que? É toda vida É o caminho da Zento Mas é isso mesmo A França Assim, a nossa cidade não é uma cidade muito noturna Você não vai achar Muitos barzinhos abertos essa hora Tanto que a gente foi num barzinho ontem Era meia noite e meia e o cara já tava no microfone Pessoal, galera, vamos embora A gente quer fechar E não era um barzinho qualquer não Era um barzinho onde você tem 20 restaurantes dentro É tipo uma praça de alimentação Com um barzinho mesmo Parece uma boate, sei lá, legal que sobe Mas aí A praça de alimentação, os restaurantes fechavam 10h30 E o bar, né, pra você pegar de coquetel Show, essas coisas Meia noite e meia Tava montando a gente pra fora lá A gente tomou, foi cedo também Que era 9h30 Aí, bom, aí eles Fechar a luz assim Por que que vai deixar a luz toda a noite acesa Pra quê? Se ninguém anda por aqui A luz das escadas, sabe? Das escadas Das escadas, porque fica nas escadas do lado Tá falando o que? Do cinema? Sim Tá ligado a luz lá? Não, as escadas aqui fica pra gente ver Sabe? As escadas vão subir, descer Sim, as escadas Tá ligado, isso não incomoda Tá ligado Ah, tá falando dentro do cinema Ah, sim Não, a gente tava na rua, minha gatinha Que não tem luz na rua Ah, que desculpa A Luna se meter que você Tem que saber dentro do assunto Tudo dessas É Então a Luna tá falando da iluminação Dentro do cinema Quando já começou o filme Que é pra ficar tudo escuro Tem a luzinha do lado da escada Pra fazer o pessoal não tropeçar Não cair, né? Quando tá procurando o assento Mas tinha uma luz lá Que tava marcando o que? A, B, C, né? Olha, eu sente Passar aqui no mar Opa Aí a Luna não tá incomodando Porque ela tava na ponta Do corredor Então ela tá do lado das escadas Dos degraus, né? Tava muito forte, né, minha filha? Mas é Mas é bom O cinema é bom O filme foi muito bom Gostei É o filme que eu ouvi de novo Talvez eu veja A cena que eu perdi, né? É o filme que eu Pô, que filme maço Agora a Freira 1 sim Eu vejo de novo A Freira 1 foi um filme Que me deixou tenso Me lembrou muito Filho de terror antigo, sabe? Tipo Filho do Drácula Essas coisas Mas essa 2 aí Foi mais uma aventura Que Ah Bom que foi Spoiler aqui, né? Do filme A Freira Tava atrás Dos olhos da Santa Lúcia Que não queimou No fogo Aí arrancaram os olhos dela Coisa assim Conta a história direitinho, não Aí eu não entendi E aí? Já tu entendeu O que ela queria com esses olhos? Não, eu não entendi nada Porque quando pegou os olhos O cara possuído lá Sofreu pra caramba Tipo Tinha se derrubando Matando o demônio Quando ela pegou os olhos Ela queria o que com esses olhos A Freira Michelle Não vai opinar, não? É igual a Quando daquela mulher? Que foi pro Oscar Falei Ah, não posso opinar Não sei opinar Eu não vou opinar Quando é um dela, pô? E fez isso Se eu fosse você Que é o Tony Ramos Laura Pires Ela foi pro Oscar Pra poder Pra poder Pra poder Pra poder falar Narrar o Oscar Como é que ela ia falar? Mas fala Comentar Michelle, me ajuda pra cá Comentar o Oscar Comentar o Oscar Ela só falou assim Não posso opinar Eu não vou opinar Porque ela não sabe de nada Tinha que pegar um olho Da Santa Lúcia O demônio queria esse olho Aí a feira Foi lá pra A feirinha, né A Feira do Bem Foi lá pra poder evitar isso Mas quando ela pegou o olho Não fez nada demais Ela ficou só lá com Sei lá Plutuando Aí eu sabia Que ia ser o vinho A solução Porque Tem um negócio chamado Rifle É um nome difícil Eu nunca lembro Porque ele fala Se você mostrar um rifle Na parede Numa cena Esse rifle Vai ter que ser disparado Uma hora ou outra Se ele não for disparado Não precisa mostrar rifle nenhum Quer dizer Se você mostrar coisa no filme É pra ser usado Aí elas comentaram A menina duvidando Do sangue de Cristo Que é o vinho Como é que a pessoa Pode transformar o vinho Em sangue de Cristo Aí a mulher Não, isso só depende Da sua fé Isso logo não comecei no filme Aí no final Onde elas estavam andando Tinha vinho Essa cena Bebe Que onde elas andavam No finalzinho Que elas estavam lutando Contra o demônio Tinha barril de vinho Estava lá correndo O demônio Barril de vinho Falei Então vai ser o vinho Que vai derretornar Porque no filme O que matou o demônio Foi o sangue de Cristo Então ela falou Ela vai transformar o vinho Em sangue de Cristo E pronto Vai ser isso aí O resultado Do final E foi isso mesmo Pegaram o vinho lá Fizeram a oração Rezaram né Virou sangue de Cristo Pra abençoar Abençoaram e pronto Mataram a feira assim Spoiler galera Outra coisa que eu achei engraçada também Tu viu quando a menina Tava fugindo Que ela Tem uma criança lá Que participou muito filme Ela pegou os olhos De Santa Luz Aí você corre Feita uma louca Fugindo do demônio Do Cabral que foi possuído Que participou do filme 1 A Sofia Que no Brasil Deve ter falado Sofi né No Brasil Deve ter falado Sofi Que é Sofi Aí tem o Morris Que participou do 1 também Muito importante no 1 Ele Tá no 2 também E a feira do 1 E a feirazinha boa E o Morris Aí o Morris Tava possuído E ela correndo atrás E ela correndo Feita uma louca E o Morris Só devagarinho né Igual o Jason Sexta-feira 13 Aí de repente Ela correndo Se esconde E ela já tinha chegado Já no lugar Tava lá Ele andando devagarinho E ela correndo Igual sexta-feira 13 Mas aí depois Que começou a desabar O negócio lá Outra cena Que ela correndo Bem devagarinho E ele correndo Feito louco Não alcançava ela Tu vai reparar Não sei o que já Ela corria Toda desajeitada E ele corria Feito louco Não alcançava ela Quando ele tava andando Era mais rápido que correndo Mas aí pessoal Vou fazer um vídeo curtinho Queria mostrar pra vocês Um pouco a noite A gente indo pra casa Como é que Quando a gente sai do cinema Aqui já Os caminhos que você já Conhece É Tinha um carro parecido Com esse aí Já Onde tá desligado Será que tá Acronizando a luz da rua Porque é que dá forte Aqui tá até iluminado O pessoal é Esmonjado Mas chegando lá pra casa Também é tudo desligado Também Olha os senhores aí Tão parada aí Vim parada aí Ele ficou lá Não sei por que Ele fica aqui A luz Ah pode ser mesmo A gente tá adaptando Muita Porsche solar aqui Ah é Também é tipo LED É isso mesmo Michelle Michelle se garante Vamos ler Inteligente Essa em cima do farol É solar Essa é a certeza A Michelle se garante Deve ter bateria Não deve ser elétrica Não deve ser na energia De cabo Porque a gente viu Aquela casa também Tava voltando Né Michelle Tá Tá A gente viu as plaquinhas Agora não dá pra ver não Tá escuro Ainda tem a luz forte Mas a gente vê Vou passar aqui Se eu dar barato Tô vermelho Não Michelle Tenta por hora Essa rua aqui Nem tá ligado Você quer ver Como a noite é calma Hoje é sábado Né Nossa cidade é muito calminha E eu gosto assim Se a gente for mais lá pro centro De Clermont Ferrão mesmo Que aqui a gente até chama Lier Né Onde a gente morre É a cidade que é igual um bairro pro outro Né Como já falei Né É raro de sair a noite Né A gente sai mais de tarde E chega em casa Um minutinho Assim Já 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 Pois é pessoal Tô já no meu bairro Aqui na minha área Na cidade Tô chegando em casa Queria só mostrar pra vocês o caminho mesmo E falar um pouco do filme Eu achei muito legal Vale a pena assistir Se você gosta desse tipo de filme Né Mas se você gosta de terror Psicológico Suspense Já não vale muito a pena não Porque não É mais aventura Poder dizer assim E é meio chatinho No começo Meu paradão Né Não é que é de Explicar a história Essas coisas Né Mas ele é muito bom A Freira 2 Gostei Valeu a pena Valeu pessoal Uma boa noite Bom dia Uma boa tarde E até mais tarde Se você gostou desse celular Se gostou Comente porquê Valeu Até mais tarde Tem uma lombada aqui Nossa Falou